Música Olá! Hoje eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Por que você ainda não fez o seu tratamento com implantes dentários? Você acha que é caro? Você acha que é demorado? Ou você acha que é dolorido o tratamento com implantes? Hoje você pode contar na Oralcim com profissionais especializados que vão tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer tratamento. E estamos com uma novidade maravilhosa em Porto Alegre, hoje abrindo a segunda unidade de Oralcim. Hoje você conta com a Oralcim na Marcelo Gama, no bairro Auxiliadora, que você já conhece, e a novíssima no bairro Azenha, na João Pessoa, bem próximo ao Shopping João Pessoa, quase esquina com a Ipiranga. E aproveite, porque nós estamos no mês de inauguração, inaugurando esta semana a Oralcim 2, a Oralcim da João Pessoa, para você realizar o seu tratamento com implantes dentários, uma condição especial. Então ligue no telefone, ele é o 376-4343, é um telefone novo, central nova, mas tudo igual para você, com condições, com atendimento maravilhoso, profissionais especializados, uma clínica gigantesca, mil métodos de clínica para você realizar o seu tratamento com qualidade, com segurança, e com responsabilidade, que é isso que nós fazemos na Oralcim. 376-4343, condições especiais para você realizar o seu tratamento com implantes. Ligue a gente, tá bom gente? Até a próxima! Ligue a gente, tá bom gente?